Tu me fizeste uma das tuas criaturas Com ânsia de amar Águia pequena que nasceu para as alturas Com ânsia de voar E eu percebi que as minhas penas já cresceram E que eu preciso abrir as asas e tentar Se eu não tentar não saberei como se voa Não foi à toa que eu nasci para voar Pequenas águias correm riscos quando voam Mas devem aviscar Só que é preciso olhar os pais como eles voam E aperfeiçoar Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras Se já tem asas, seu destino é voar Tem que sair e regressar ao mesmo ninho E outro dia, outra vez, recomeçar Tu me fizeste amar o risco das alturas Com ânsia de chegar E embora eu seja como as outras criaturas Não sei me rebaixar Não vou brincar de não ter sonhos Se eu os tenho Sou da montanha e na montanha eu vou ficar Igual meus pais vou construir também meu ninho Mas não sou a águia silêncio Se meu namorar Tem uma prece que eu repito suplicante Por mim, por meu irmão Dá-me esta graça de viver a todo instante A minha vocação Eu quero amar um outro alguém do jeito certo Não vou trair meus ideais pra ser feliz Não vou descer nem jogar fora o meu projeto Vou ser quem sou e sendo assim Serei feliz Não vou descer nem jogar fora o meu projeto Não vou descer nem jogar fora o meu projeto Não vou descer nem jogar fora o meu projeto